Olá, hoje a gente vai repercutir os desdobramentos de um tiroteio que parou o centro de Florianópolis ontem perto da hora do almoço. E a Polícia Federal aqui de Santa Catarina desarticula grupo que contrabandeava vinhos argentinos para o Estado. A gente vai falar ainda sobre o valor do dinheiro. 100 reais hoje são os mesmos 100 reais de 10 anos atrás? Tem ainda sugestões sobre o que fazer com o dinheiro do imposto de renda. Os detalhes das condições do tempo e o lançamento de música por aqui. Eu sou Gabriela Milanese e este é o SC Acontece, que começa agora para todo o Estado de Santa Catarina. Bom dia, começamos o SC Acontece falando do terror na cidade de Florianópolis ontem. Teve tiroteio, fuga, prisão e um bandido morto no confronto. Tudo isso por volta do meio-dia. A Júlia Matos preparou uma reportagem para atualizar o caso. O primeiro chamado para a ocorrência aconteceu 11h57 da manhã. O proprietário da loja de celulares trabalhava com uma das funcionárias durante o assalto e conseguiu acionar a polícia. Dez minutos depois, um policial que estava de folga fez o segundo chamado, ao perceber uma movimentação estranha no centro da cidade. Ele abordou os assaltantes e deu voz de prisão, mas não teve êxito. Toda a ação durou menos de 20 minutos, até que a guarda municipal, em apoio à polícia militar, conseguiu abordar os assaltantes na beira-mar norte. Na fuga, os assaltantes roubaram um carro de aplicativo. Com o semáforo na frente do mercado público fechado, o carro invadiu esse canteiro, que fica na frente do Ticem. Cinco pessoas foram atropeladas. E os primeiros atendimentos às vítimas foram realizados pelos profissionais de saúde aqui da van de vacinação. Estava lá do outro lado e daí começou o tiroteio. Todo mundo começou a correr e daí depois eu vim pra cá e eles já tinham atropelado as pessoas ali na frente. E basicamente foi isso, todo mundo começou a se esconder. Júlio Freitas trabalha há pouco mais de um mês vendendo pastéis na feira do centro. Ele presenciou os atropelamentos. Cinco mais ou menos. Aí saiu correndo pra lá e você foi. Aí a polícia veio atrás dele. Mas foi uma surpresa porque o pessoal aqui nunca viu uma coisa assim no centro dele. Eu nunca vi por horário de meio de 20, mais ou menos, meio de 10, 20. É uma coisa estranha. Pânico pra todo mundo. O motorista de aplicativo foi acionado pela polícia e conseguiu desabilitar o veículo roubado, o que foi essencial para a ação de segurança. O proprietário do veículo, de uma maneira sagaz, ele conseguiu identificar que tem esse problema, conseguiu acionar o mecanismo de bloqueio remoto do veículo. E isso foi extremamente crucial porque conseguiu fazer com que o veículo parasse, fosse desabilitado e tivesse uma intervenção mais rápida das forças de segurança. Um dos assaltantes foi baleado e morreu. Mas mesmo depois de levar um tiro durante o confronto, ele ainda dirigiu alguns quilômetros na tentativa de fuga. O outro tentou fugir, mas foi pego na praça Celso Ramos. Os dois juntos possuem mais de 130 passagens pela polícia. Infelizmente, a reincidência é um mal, isso precisa ser revisto em outros níveis, que fogem até a alçada policial. Mas o masculino que entrou em óbito tinha 78 passagens policiais, ele estava com a tornozeleira eletrônica rompida, era foragido do sistema prisional. Ele tinha, além dessas infinidades de ocorrências geradas contra ele, estupro, roubo, furto, e estava em liberdade mais uma vez, já era reconhecido. O outro que foi preso também tem 56 passagens policiais, também vários mandados de prisão ativos contra ele, que foram já cumpridos. Uma série, um histórico extenso, que só denota que realmente falta um pouco mais de preciosismo quanto à prisão desse tipo de pessoa. As vítimas do atropelamento foram encaminhadas ao Hospital Celso Ramos e seguem estáveis. Doze celulares roubados foram recuperados e as imagens de segurança da loja serão entregues à polícia militar. O corpo do assaltante que conduziu o veículo passou por perícia e o criminoso capturado foi levado à delegacia de polícia e vai aguardar inquérito. Agora toda essa investigação é levada para a polícia civil, com todos esses elementos, tanto da situação que aconteceu aqui até o desfecho da ocorrência na beira-mar, faz um inquérito policial para apurar todas as circunstâncias e ver as responsabilidades, principalmente daquele que foi preso, que agora com certeza terá que arcar com rigor da justiça. Vejam só, toda essa confusão em Florianópolis ontem por volta do meio-dia. Os dois indivíduos, um com 56 passagens policiais e o outro com 78. É muita coisa, né gente? Agora a gente vai falar com a Júlia, que está ao vivo na delegacia de roubos, que é onde vai acontecer essa investigação. E explica pra gente, Júlia, como é que a polícia vai proceder de agora em diante. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Gabriela. Eu estou aqui na delegacia de repressão a roubos para falar com a delegada Ana Pires, que vai atualizar a gente um pouquinho sobre os próximos passos da investigação. Delegada, os depoimentos já foram feitos, é isso? Sim. Ontem foram dois autores, né? Um deles veio a óbito em razão do confronto que resolveu traçar com a polícia militar, com um policial militar que estava de folga, e o outro foi preso em flagrante. Na tarde de ontem mesmo, todas as diligências investigativas, né? Obtenção de imagens, local de crime foram realizadas pela equipe de investigação. Tudo se consolidou no flagrante policial, que já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Certo. E agora, o que a gente pode esperar dos próximos passos? O inquérito vai pra frente? Como que é? Hoje o preso está sendo apresentado na audiência de custódia, pra verificar a legalidade da prisão. A gente acredita na manutenção da prisão, porque foi um crime atípico, grave, de verdade. Que não costuma ocorrer em Florianópolis. Envolveu todas as forças policiais, desde o policial militar de folga, mais a polícia militar depois na perseguição, a guarda municipal, o estúdio de perícia, a polícia civil. Então, o procedimento acabou seguindo já o Judiciário bastante completo. Podem ser pedidas novas diligências, mas acredito que num número mínimo, porque ontem bastante providências foram realizadas, e eu acredito que tudo já esteja esgotado. Certo. A gente conversou um pouco aqui em off, antes de entrar no Ao Vivo, sobre as ações do policial, inclusive, que estava de folga, né? Houve uma investigação em cima disso também. Sim, a conduta é analisada, né? Assim, o policial militar, mesmo de folga, assim como qualquer outro policial, ele tem o dever de agir, né? Se tiver a condição. Observado a ocorrência do roubo, quando ele verificou que os assaltantes estavam correndo e já sendo perseguidos por alguns populares, pelo proprietário da loja, ele interviu, tentou a parada, não conseguiu. Um dos assaltantes atirou contra o policial militar, ali na região do terminal. O policial militar revidou essa agressão, acabou ferindo e vindo a óbito depois um dos assaltantes. O outro continuou dirigindo, ou melhor, continuou dirigindo o que tinha sido baleado. E, nesse meio tempo, houve o atropelamento de algumas pessoas que estavam na calçada, né? O que a gente entende que seja uma tentativa de homicídio contra populares. E a fuga até a beira-mar, onde ele acabou sendo preso. E aí, ainda também apreendida a arma, recuperada uma arma 380. E tudo isso já ficou bem esclarecido no inquérito policial. Certo, obrigada, delegada. Essas são as informações. Gabriela, só recapitulando, os telefones celulares foram recuperados, já estão com o dono e proprietário da loja, né? As imagens da loja vão ser cedidas à polícia militar essa tarde e a investigação vai pra frente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Obrigada, delegada. Foi uma grande força-tarefa, realmente, das forças policiais aqui da capital. Polícia civil, polícia militar, também a guarda municipal. E agora a gente aguarda a audiência de custódia. Esperamos que essa prisão em flagrante se converta pra prisão preventiva. E a Polícia Federal, aqui de Santa Catarina, deflagrou hoje pela manhã uma operação pra desarticular um grupo que atua comercializando num comércio ilegal aí de vinhos argentinos e produtos eletrônicos, principalmente smartphones. Olha só. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, além do bloqueio de valores existentes em contas bancárias e aplicações em operações de criptomoedas de três pessoas integrantes desse esquema criminoso de descaminho. A investigação apurou ainda que uma empresa fantasma teria sido constituída em Campoerê, no estado de Santa Catarina, pra emitir notas fiscais falsas entre 2017 e 2019, num valor superior a 24 milhões de reais. Os envolvidos são investigados pelo crime de descaminho, associação criminosa e falsidade ideológica. As penas máximas podem chegar a 12 anos de reclusão. E agora a gente segue na área policial, mas falando de uma atitude muito bonita. Esse é o mês de comemoração à Lei Maria da Penha. A gente sabe o Agosto Lilás, né? E cada vez mais a gente precisa de profissionais preparados dentro das forças de segurança pra atender essas vítimas de violência que já estão em um momento muito difícil. Olha só o que aconteceu na Polícia Militar de Blumenau. O aconchego de conseguir se comunicar em um momento de fragilidade. Foi isso que aconteceu dentro do 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau. A soldado Sara atendeu uma vítima de violência doméstica por meio da linguagem de sinais. O vídeo mostra o momento em que a mulher vítima conta para a policial em Libras o que aconteceu. A soldado faz parte da Rede Catarina, que tem como objetivo também acolher da melhor forma as mulheres em situação de violência. E neste caso, o atendimento foi realizado com excelência. Um exemplo a ser seguido. Parabéns então à equipe do 10º Batalhão de Blumenau e a soldado Sara que fez esse atendimento desta forma em um momento tão difícil pra essa vítima. E no próximo bloco a gente fala da polêmica com o mototáxi em Florianópolis. Pode ou não pode? Então sai daí que a gente já volta. Agora a gente vai falar de imposto de renda, que é sempre um assunto que gera dúvida para as pessoas, né? Pra onde vai o meu dinheiro? Com certeza, você já se perguntou, né? E uma iniciativa aqui de Santa Catarina quer incentivar as pessoas e as empresas a destinarem os valores para projetos sociais que atendam crianças e idosos. E com isso, premiar as atitudes. É o prêmio Amigo do Leão. Por isso que eu tô aqui e a gente vai conversar hoje com a Emanuele que vai explicar pra gente. Emanuele, que projeto é esse? Como é que funciona? Seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, público. A gente tá muito feliz de estar aqui e divulgar que esse é o primeiro prêmio Amigo do Leão, né? Realizado em Santa Catarina. Justamente como você falou, Santa Catarina é um estado muito vasto, né? E a gente sabe a importância, né? As notícias que você trouxe agora também, de ter projetos que impactem, né? Projetos sociais, culturais que impactem a vida na ponta. Então, esse prêmio surgiu pra valorizar as iniciativas que trabalham com fundo de apoio ao idoso e também com fundo de apoio à criança ou adolescente. Tá certo. E quem pode participar? A pessoa foi lá, declarou o imposto de renda e agora o que fazer? Então, esse prêmio vai premiá-la pela sua atitude de doar esse recurso. Então, podem se inscrever tanto as pessoas que estão doando pra esses fundos, sejam pessoas físicas ou empresas de pequeno, médio ou grande porte. A gente até vai separar as categorias pra poder premiar todo mundo. Então, o quanto a pessoa pode contribuir, a gente vai estar reconhecendo. E a novidade é que também vão poder se inscrever os municípios, os captadores e contadores, que são pessoas que sem esses entes a gente não conseguiria realizar o fundo, né? E também as iniciativas. Então, se você tem um projeto social, cultural, esportivo, quiser se inscrever na categoria de campanha de arrecadação, também pode, ou de organização social. E como é que faz pra se inscrever? Vocês podem procurar o nosso Instagram, arroba Amigo do Leão. Lá vai ter o link certinho do nosso site pra você se inscrever gratuitamente até dia 31 de agosto. Pode se inscrever pessoas que doaram pra recursos que vieram pra Santa Catarina. Então, a novidade é que é, mesmo que você seja, por exemplo, uma empresa de fora de Santa Catarina, a gente sabe que tem muito isso, que aporta recursos pra projetos catarinenses, essas empresas também podem se inscrever. A gente sabe, né, Emanuele, que o trabalho gratificante de estar ajudando uma instituição de idosos ou crianças já é a premiação. Mas como é que vocês vão premiar essas pessoas? Então, os critérios são objetivos. Essa é uma ótima pergunta, muita gente tem nos perguntado isso nas nossas redes. Os critérios são objetivos e a gente vai fazer um equilíbrio, uma conta, tá tudo bem inscrito no site. Tanto, a gente vai contabilizar, tanto o quanto que a pessoa doou, a quantidade de recursos, mas também a quantidade de iniciativas, pra gente poder equilibrar. Porque a gente sempre sabe que tem aquela empresa de grande porte, né, que tem bastante recurso pra apoiar, ou município, que às vezes tem municípios maiores com uma arrecadação maior. Mas também aquela pessoa que às vezes pode doar só um pouquinho, mas doou pra vários projetos. Então, a gente vai fazer um equilíbrio entre esses objetivos. Importante. Então, é isso. Quem declarou o Imposto de Renda, quiser ajudar a participar desse projeto e quem sabe ainda ser premiado, acessa lá, arroba Amigo do Leão, é isso, né? Isso, arroba Amigo do Leão. E é importante dizer que todos os premiados vão ganhar um selo válido por um ano, pra colocar em todos os seus produtos, selo Amigo do Leão. Tá certo, Manali. Obrigada pela participação. Obrigada a você. E olha só, agora, já que a gente tá falando em dinheiro, Imposto de Renda, o assunto é a inflação, que vem corroendo o poder de compra do trabalhador brasileiro. Só pra ter uma ideia, ao longo dos anos, as notas de R$ 100 e R$ 10 perderam grande parte do poder de compra que tinham. Você aí de casa já deve ter sentido isso na pele ou no bolso, não é? Vamos acompanhar na reportagem. É um dos efeitos mais importantes da inflação, a perda do poder de compra de uma moeda. Nas ruas, muita gente é categórica em afirmar que, antigamente, comprava mais produtos com uma nota de R$ 100 do que adquire agora. Se eu te der uma nota de R$ 10, pega a nota de R$ 10, o que você consegue comprar no mercado? Um litro de leite, dois pães. Agora, se eu te der uma nota de R$ 100? De R$ 100 consigo comprar arroz, um pouquinho de guisado, né, pra fazer a mistura, legumes, muito pouco. Legumes também e uma dúzia de ovos. Saio com uma sacolinha de supermercado ou duas, o máximo. Não dá pra fazer nada com isso aí, isso aí não tem valor algum. Eu entro no mercado, saio com três sacolinhas, já se foi, R$ 100 há muito tempo já. Antigamente, né, comprava muita coisa, hoje tá tudo tão caro por conta da inflação e tudo mais. E tá difícil. É, o nosso dinheiro atualmente está bem desvalorizado. Com uma nota como esta de R$ 100, não tem muito poder de compra. Pra se ter uma ideia, em 1994, quando o Plano Real foi lançado, uma nota como esta pagava o salário mínimo de aproximadamente R$ 65 e ainda voltava a troco. Hoje são necessárias 12 notas como esta e mais R$ 12,00, para completar o salário mínimo médio de R$ 1.212. Em 28 anos de Plano Real, a nota de R$ 100 perdeu valor e vale o equivalente a R$ 13 em 1994, uma desvalorização de 644,5%. Com a inflação de 33,6% acumulada nos últimos cinco anos, os consumidores viram os preços dispararem. Para piorar, os itens da cesta básica subiram 74% em média, no mesmo período. Fatores que contribuíram para a desvalorização do real. Além disso, especialistas apontam que outras situações, entre elas o desequilíbrio das contas públicas, impactaram para o aumento da inflação. Essa questão acontece porque o Brasil não está, nem agora, nem ultimamente, controlando as finanças públicas, as contas públicas, como deveria. Então, gasta mais do que arrecada. E, além disso, você tem a complexidade atual do que está acontecendo no mundo, com a questão da pandemia, a questão da Ucrânia. Isso tudo faz a nossa moeda desvalorizar em relação ao dólar, por exemplo, o que torna os nossos preços aqui proibitivos. Nós estamos passando por um momento muito sério e, para resolver isso aí, nós vamos ter que apertar muito os cintos. Para economizar e fazer render o pouco dinheiro que se ganha no mês, a dica é listar as prioridades no orçamento, para o mês financeiro não acabar mais cedo. O Brasil tem 33 milhões de pessoas que não conseguem se alimentar. E tem mais, muito mais gente que não tem certeza se terá a próxima, milhões de pessoas, se terão ou não a próxima refeição. Veja qual é a tua necessidade alimentar da tua família e gaste esses 100 reais muito bem gastos. E antes de gastar, faça uma pesquisa. Hoje, pela internet, você consegue ver preços em vários mercados. E daí você pode escolher, sem bater muita perna na rua, escolher aquilo que é melhor para a tua família. O tempo já começou um pouco diferente nesta quarta-feira em várias regiões do estado. Nuvens mais densas e baixas marcaram presença até o meio da manhã nas regiões do litoral e também Planalto Norte. Agora, durante a tarde, o tempo fica mais aberto, mas a nebulosidade, ela volta no fim da tarde, já início da noite, nas regiões que fazem divisa aí com o Rio Grande do Sul. E as temperaturas continuam elevadas, como já tem ocorrido nos dias anteriores. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, em Florianópolis, apesar da nebulosidade, a gente tem máximas aí na Casa dos 25. Em Laguna, lá no Sul, também temos a presença de nebulosidade com 26 graus de máxima. Em Lages, na Serra, a nebulosidade também está por lá. E olha só, gente, máximas de 20 graus, né? O que pra essa época do ano, inclusive, é bem alta realmente pra essa região. Lá no Oeste, também 26 graus em Xancherê, em Joinville, 25 graus e Itajaí, 24 graus. E esse tempo seco, com variação das temperaturas entre altas e baixas, interfere muito na nossa respiração. Você sabia disso? Bom, por isso a gente conversou com a doutora Maria Helena, que é otorrinolaringologista. E ela vai dar dicas pra gente cuidar da nossa saúde. Olha só. A nossa viéria superior, ela fica bastante afetada nos dias secos, principalmente o nariz, que pode acumular algumas casquinhas e crostas e até apresentar sangramento nasal. Então, vamos lá pras dicas. É importante manter nossa hidratação, tomando bastante água ao longo do dia e evitando exposição solar, principalmente entre as 10 e as 17 horas. Também é importante manter nossa casa limpa, pra evitar os episódios de alergia. E a dica do otorrino é realizar a lavagem nasal com soro fisiológico diariamente. Ela pode ser feita em qualquer faixa etária, sob orientação médica e traz grandes benefícios. Em caso de dúvida ou adoecimento, procura teu médico otorrino de confiança. Anotou as dicas? Bom, então vamos ao que muita gente quer saber, né? Como fica o tempo amanhã? Como eu já venho falando aí desde o início da semana, o tempo vira, viu gente? A chuva volta ainda fraquinha, mas volta sim pra Santa Catarina, ali pelo período da tarde. E pode vir, inclusive, acompanhada de ventos fortes e raios do extremo oeste ao litoral sul. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, lá no oeste a gente tem temperaturas ainda bem elevadas, né? Mínimas aí de 12 graus e máximas de 25, mas por lá já mais pro final da tarde de amanhã pode começar a chover e aí é importante ficar atento principalmente aos raios e também aos ventos. Na serra da mesma forma, olha só. As mínimas estão com 12 graus e máximas aí na casa dos 22 e no sul também mínimas de 16 com máximas de 30 graus. Então, nessas regiões aqui, tanto do extremo oeste quanto ao sul, é importante vocês ficarem atentos porque tem previsão de chuva. E aí essa condição, ela também vai poder chegar aqui a norte, vale litoral, a partir do final do dia mais pra sexta-feira. Então, por enquanto, na quinta-feira temos mínimas de 11 graus e máximas de 28 no norte, sem possibilidade de chuva, pelo menos ao longo do dia. A chuva pode vir a aparecer mais lá pra noite. Da mesma forma, no vale, mínimas de 13 graus e máximas de 29 graus e também no litoral a gente tem mínimas de 13 graus e máximas de 25 graus. Então, fica o alerta aí pra que as pessoas já se preparem. O guarda-chuva já dá pra pegar, viu Gabi? Já dá pra colocar na bolsa, deixar por aí, porque de fato a chuvinha vai voltando. Aos pouquinhos ela vai chegar, viu? A todas as regiões. Então tá, Grazi. Eu acho que ninguém gosta de chuva, mas se ela vem, será bem-vinda também. Obrigada, Grazi. E olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, mas antes, dá uma olhadinha no recadinho da Fátima Guimarães. À uma e meia da tarde tem o programa Fátima Guimarães e eu faço o convite pra você prestigiar os nossos convidados ilustres. Hoje, um dos temas será sobre testamento. O que significa testamento? Super importante você ter este conhecimento. Além de dicas pra você, como investimento imobiliário, saúde, mais beleza, saúde em um minuto e muito mais pra você. Então, eu espero a sua audiência a uma e meia da tarde coladinho com o SC Acontece. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí de casa. Já imaginou, ao invés de usar aplicativo ou táxi, utilizar o serviço de mototáxi? Subindo uma moto e ir de carona, né? Pagando esse serviço pra alguém? Pois é, nessa semana, o serviço de mototáxi passou a ser oferecido por aplicativo de mobilidade na região da Grande Florianópolis. No entanto, a Prefeitura da Capital informou que a atividade não é regulamentada. Então, é proibida até então. Pra explicar mais sobre isso pra gente, a gente fala novamente com a repórter Júlia Matos, que está ao vivo com o secretário Ivan Couto. Júlia, explica pra gente. Pode ou não pode? O que está acontecendo? É uma polêmica do mototáxi. Exato, Gabriela. Os aplicativos de transporte abriram, então, espaço aí pros mototáxis essa semana. Os profissionais dessa área aqui da cidade foram informados. Porém, a capital, a Prefeitura da capital, soltou uma nota divulgando, informando que essa atividade, na verdade, deveria ser regulamentada. Já o aplicativo soltou outra nota dizendo que eles consideram que a atividade é regulamentada em todo o país. E o argumento que eles utilizaram é, o serviço, na verdade, é privado, porque ele acontece através do aplicativo. Então, existe esse impasse, né? Pra tirar dúvidas sobre isso aqui pra gente, está o secretário adjunto de mobilidade, Ivan Couto. Ivan, os mototaxistas, é proibido ou não é proibido aqui em Florianópolis? Bom, boa tarde. O que a gente tem, inclusive, no início do ano, lá em março desse ano, foi publicada uma portaria, uma resolução, na verdade, do CONTRAN, resolução 943, que ali define quais são as regras para a operação. Então, tem que ter, no mínimo, 21 anos, tem que ter carteira de habilitação para motos há pelo menos dois anos. A própria motocicleta tem que ter estruturas como itens de segurança, que é aquela haste que corta a linha de uma pipa ou qualquer outro objeto que venha a passar na frente do motociclista e várias outras coisas, também com relação a curso específico na área, reconhecido pelo próprio órgão, né? Então, aqui no município de Florianópolis, o que nós temos é que todo o serviço de transporte, seja transporte turístico, transporte de táxi, o transporte dos serviços escolares, todos esses transportes são permissões, são emitidas pelo município. Então, a gente não pode autorizar aquele que não está regulamentado no município. Então, o mototaxista, que vai oferecer um serviço de transporte, carece de uma regulamentação que leve em consideração essa resolução e que a gente possa recepcionar e oferecer a ele uma permissão para que ele possa explorar essa atividade aqui no município. O que importa é essa condição, né? Que a gente precisa fazer uma regulamentação e que tenha essa permissão da mesma forma que é feito com todos esses que eu acabei de mencionar, taxista, escolar e todo o transporte aqui na capital. Havendo a possibilidade, havendo cumprido essa etapa, os mototaxistas poderão fazer de forma organizada e de forma lícita a sua atividade. Até que a gente consiga fazer essa regulamentação, o transporte dessa categoria é considerado irregular e pode sofrer fiscalização por parte da equipe de fiscais da Secretaria de Mobilidade. Entendi. E a partir de agora, o que vai ser feito em relação a isso, esse impasse? Nós estamos buscando as definições, está no setor jurídico da Secretaria de Mobilidade para que a gente possa verificar qual é a necessidade e como que a gente vai fazer a regulamentação se vamos fazer essa regulamentação para que a gente possa autorizar e permitir que essas categorias possam explorar essa atividade de transporte aqui no município. Levando em consideração as regras já do governo federal, que é pelo CONTRAN, das características mínimas. E aí a gente vai verificar se aqui dentro a gente vai impor alguma outra característica ou não. Claro. Obrigada, secretário. Gabriela, essas são as informações. A gente vai seguir acompanhando esse tema também. Eu volto com você no estúdio. Com certeza vamos seguir acompanhando se vai ser regulamentado ou não. Obrigada, Júlia. E olha só, agora nós vamos falar de coisa muito boa, de festa. Começa hoje e vai até domingo, dia 7 de agosto, a vigésima festa do vinho de Uruçanga, que deve movimentar toda a região. E a programação oficial do evento já foi lançada. Para saber o que vai rolar por lá, nós vamos falar agora com o Rangel Qualhoto, da Comissão Organizadora da Festa. Rangel, o que tem na programação, muito vinho está garantido, né? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer aqui falar com vocês. E sim, hoje abrem-se os portões do Parque Municipal do Cacetário Vieira. E com certeza a Festa do Vinho, essa vigésima edição, que já vem marcada aí depois de dois anos de uma pandemia, esses encontros e reencontros aí do nosso parque, bem recheadas de atrações do movimento cultural, gastronômico, das vinícolas e, claro, dos shows nacionais que fazem que todo o Estado de Santa Catarina se mobilize para que Uruçanga seja o foco dessa atividade festiva nesse período dos dias 3 a 7 de agosto. Rangel, e para o pessoal que gosta de um show, gosta de aproveitar uma música, já dá para contar para a gente quais são os shows que vão ter por aí? Com toda certeza. Hoje, na abertura, nós teremos Armandinho e banda no nosso palco principal. Amanhã, a dupla Henrique e Juliano. Na sexta-feira, teremos dois shows nacionais, Ira e Nenhum de Nós. E no sábado, o cantor Zé Felipe. E também, no domingo, fechando o evento, né, com portões abertos, gratuito, a banda alheia, que é uma banda muito conhecida aqui no Estado de Santa Catarina, estará fechando o Chavo de Ouro esses cinco dias de muita festa. Olha, mas a programação está recheada e tem para todos os gostos, né? Vai do sertanejo ao rock nacional. E explica para a gente, os ingressos. Dá para chegar lá na hora, comprar ingresso para entrar no pavilhão? Como é que funciona? Olha, não tem desculpa para não ir. Através do site minhetrada.com.br, você, no conforto do seu lar, você consegue comprar o passaporte para todos os dias ou o ingresso individual. Também nos pontos de venda do Minha Entrada, aqui espalhados na região, também você encontra. E, se você, de última hora, decidiu, quer ir ao Parque Municipal, tem a bilheteria, estará disponível lá. Só não garanto se vai ter um camarote disponível, se vai ter uma VIP disponível, mas a pista eu garanto, porque o Parque Municipal de Lusanha é um parque muito grande, tem como acolher em torno de oito a dez mil pessoas, e, vou dizer, vai lotar o parque. Só para a gente encerrar, Rangel, quantas vinícolas vão estar participando do evento? Olha, são seis vinícolas, são mais 25 entidades gastronômicas, e mais todas as empresas de gastronomia, outras empresas de outros tipos de bebida, estarão no parque. Então, se você está com dieta, esquece do dia 3 ao dia 7 de agosto, porque nesse dia a gente vai se entregar a boa gastronomia típica italiana, e, claro, um excelente vinho, um espumante guete. Tá certo, muito obrigada. Fica aí o convite para o pessoal de casa. Comida italiana é sempre uma delícia, eu sou suspeita para falar. O convite, então, de hoje até domingo, dia 7, com vários shows nacionais, a festa do vinho de Uruçanga. Obrigada, Rangel. Um abraço, esperamos todos vocês. Abraço, tchau, tchau. Olha que delícia, né, gente? E olha só, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a dupla Lou e May, especialmente para lançar uma música nova. É isso, né, meninas? As meninas já estão aqui me esperando. Sejam muito bem-vindas no SC Acontece. Me contem um pouquinho. Vocês são irmãs, são da mesma família, desde quando cantam juntas? O pessoal de casa também quer saber como é que essa dupla surgiu. Primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui com você no programa SC Acontece, pela primeira vez que a gente está aqui. Então, nós somos irmãs. Somos irmãs e a gente canta, assim, desde criança, mas, assim, seriamente, a gente está há uns três anos. A partir de 2019, a gente lançou a primeira música autoral. A música começou, assim, na nossa vida desde criança, porque nossos pais eram músicos, né? Então, a gente cresceu, assim, nesse meio, né? E desde 2019 que a gente começou a realmente levar mais a sério, né? E quem é a Lou e quem é a May? Conta pra gente. Eu sou a Lou e eu sou a May. E qual o estilo que vocês mais gostam de cantar? Pop leve. É, o nosso estilo é pop leve. E essa música que vocês estão lançando agora, quem escreveu ela? Vocês já estão lançando? Quando que ela começa a ser tocada por aí? Conta um pouquinho. Então, a música que a gente veio divulgar aqui pra vocês, né? É Pintar de Luz, o nome dela. E ela foi lançada no dia 28 desse mês. E ela já está disponível nos aplicativos de música, no Spotify, no Deezer. Tem um clipe maravilhoso lá no YouTube, gente. Sério, está muito lindo. Esse clipe, inclusive, a gente gravou em Balneário e também tem uma parte aqui em Floripa, então está bem legal. Tem uma participação aí de uma galera muito top também, da Millennium, que é o pessoal de dança lá de Itajaí. Galera super influente aí nas redes sociais, com milhões de seguidores. Então, assim, uma galera muito massa que fez parte do clipe, né? Olha, que legal. Pintar de Luz. Então, vamos dar uma palhinha pro pessoal de casa ouvir? Vamos, claro. Beleza. Beleza. Essa é pra você Que algum dia já sonhou tão grande Mas ninguém acreditou Nem você Nem você E viu o tempo escorrer Por suas mãos E agora acha que Já não tem mais solução Mas tem Ah, se tem Decida o que você quer Se cair volte a ficar de pé Não deixe que os outros decidam O que você é Não desvie do caminho Não crie desculpas Se faz parte ter espinhos Mas a vida é sua Ainda com os tropeços Pois eles que vão Engrandecer sua história Para iluminar sua missão Vem comigo Que no impossível A concorrência É menor E contigo A nossa força É ainda maior Sei que ao teu lado Serei ponte Entre montanhas E não muro Vamos pintar de luz Tudo que for escuro O SC Acontece de hoje Está terminando Meninas, mas antes Vamos deixar o Instagram De vocês as redes sociais Para o pessoal acompanhar Exatamente, gente Quem quiser saber mais Do nosso trabalho A gente está lançando Música direto É só clicar lá E digitar Lou e May L-O-U-E-M-A-Y Em todas as redes sociais Spotify, YouTube Tudo isso aí Está certo, então Lou e May no Instagram Vamos terminar com música Por aqui? Vamos, bora lá Tchau, tchau, gente Até amanhã Meio dia e cinquenta Espero vocês Sounds like everybody Seems like everybody's got a prize I wonder how they sleep at night When the sale comes first And the truth comes second Just stop thinking Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto